...explicando pra gente aqui no estúdio. Pois é, o Bitcoin é uma moeda que já surgiu no mundo aí por volta de 2009, só que diferente das moedas que tem controle de governo, aí os Bitcoins não dependem da confiança de um emissor centralizado ou uma instituição financeira, ele usa apenas bancos de dados distribuídos. É uma moeda digital, digamos assim, uma moeda que ela não existe fisicamente. E pra falar sobre isso, pra explicar exatamente como funciona o Bitcoin, o que é o Bitcoin, como funciona, nós convidamos aqui o Cícero Saad, que ele é o diretor-presidente e sócio da Miner Worlds, é isso mesmo, Cícero? Sim, isso mesmo. Uma empresa mineradora de Bitcoins. Primeiramente, Cícero, boa tarde. Boa tarde. Explica pra gente, o que é uma empresa mineradora de Bitcoins? Tá, normalmente as pessoas pensam que são tratores, que arrancam pedras, né? Normalmente, e também a nossa mineradora é chamada como fazenda de mineração de Bitcoin, é a pessoa que pensa que já é um campo aberto, né? Cheio de máquinas no meio do campo. Cheio de moedinhas, penduradas nas árvores, nada disso. Eu vou falar, vou usar a frase, meu pai, de onde sai a moeda nessa máquina? Que ele até hoje não sabe. É, uma forma muito simples. O Bitcoin, ele foi criado de uma forma pra você tirar a burocracia, né? Do nosso sistema bancário que hoje ele é engessado. Não pela, por causa de N problemas, de falsificação, outras coisas mais. Não é culpa dos bancos, mas sim uma forma de se bloquear, né? Esse tipo de problema. Mas nós, como somos cidadãos de bem, nós queremos utilizar o Bitcoin de uma forma muito tranquila. O Bitcoin, ele é uma moeda virtual que eu posso pegá-lo e transferi-lo para o Japão. Em questão de cinco minutos, um japonês recebe essa moeda na integralidade do seu valor. Então, isso é interessante. Sem pagamento de taxas extras, nada. As taxas são absurdamente pequenas. Então, nós, e o Bitcoin dá para que você possa ganhá-lo através de transações. Isso que se chama mineradora. É uma forma muito simples de nós entendermos, né? Apesar que você entender um pouco o Bitcoin, às vezes dá um nó na cabeça, né? Porque é algo muito novo. Mas eu acredito que ele vai ser algo segmentado, mercado, daqui a uns cinco anos. Uma mineradora nada mais é que uma validadora das transações de Bitcoin. Hoje... Como se fosse um banco específico de Bitcoins sem cobrar as taxas, de uma certa forma. Perfeito. O que acontece? Quando eu faço uma transação, digamos que você tem uma carteira digital, que você tem que ter uma carteira digital, ou no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Um aplicativo que eu instalo no celular para gerenciar isso. E você manda um Bitcoin. Eu mando um Bitcoin para você. Vai ser pessoa a pessoa, peer to peer. Quando eu mando esse Bitcoin para você, não tem nenhum terceiro que fica no meio. Hoje, todas as nossas transações têm o quê? Um banco no meio. Um meio fazendo as taxas. Claro, auxiliando, verificando. Nós não precisamos isso com o Bitcoin. Então, é a mesma coisa que eu... E a veracidade é tanta, porque é uma máquina, ela verifica se o Bitcoin é válido, se ele existe, se ele foi feito. E tamanha a veracidade dessa informação, que eu sempre, quando eu explico nas minhas palestras, é como se você estivesse tirando 100 reais, dano, eu tirasse dano para você, o próprio Banco Central falasse assim, olha, eu atesto, foi feito em tal dia, esses 100 reais, pode segurar que é totalmente legítimo. Tão forte que é essa transação. Agora, explicando melhor, assim, praticamente, como é que eu converto parte do meu dinheiro em Bitcoins, transfiro para o meu celular para que eu possa efetuar pagamento de contas no comércio, em qualquer lugar ou transferir para outras pessoas? Perfeito. O Bitcoin, você, ele, para começar, ele é um produto digital, né, normalmente ele tem a nomenclatura de moeda digital, mas ele é um produto que já é reconhecido como produto nos Estados Unidos, Japão, em outros lugares e no Brasil também. E você pode trocá-lo numa casa de câmbio de Bitcoin, que nada mais é que um armazém de Bitcoin, que você vai lá, coloca os seus Bitcoins, a casa de câmbio vai comprar com a cotação do dia e te depositar na sua conta bancária. Aí sim, quando você monetizar o valor, você recolhe os impostos competentes. Por exemplo, se você tem uma mineradora, eu vou lá, faço uma transferência bancária em dinheiro para você e você converte isso em Bitcoins. Perfeito. Para mim. Aí eu tenho esse crédito. Ao contrário. Ou ao contrário também. É esse crédito em Bitcoins que fica aqui no meu celular. Perfeito. E já tem, em Campo Grande, por exemplo, comércio aceitando pagamentos em Bitcoins e como é que isso é feito? Temos. Temos uma parceria muito grande com um sistema chamado BitOfertas, que é uma casa de câmbio online de Bitcoins, que é daqui de Campo Grande, que você pode pagar suas contas telefônicas, de luz, todas as contas que tenha código de barras, você pode pagar com Bitcoin, você pode colocar crédito no celular de Bitcoin, parece loucura, não é verdade? E você também pode vender seus Bitcoins e depositar. Parece uma coisa meio futurística, mas é difícil até de entender isso. Mas é muito simples. Você hoje não tem dentro do seu celular um sistema bancário que você paga as suas contas? Sim. Só reverte isso para o Bitcoin. Agora, com a mesma facilidade que eu compro Bitcoins, por exemplo, eu consigo vendê-los depois? Sim. Por uma casa de câmbio de Bitcoins. Sim. Porque o Bitcoin é altamente líquido. Altamente líquido. Por exemplo, como que eu faço para comprar máquinas? E as minhas máquinas são fabricadas em Israel e China. É simples. Eu legalizo o valor, compro os Bitcoins como produto, pago os impostos competentes, mando para a China. Em cinco minutos os chineses recebem e despacham as máquinas para mim. As máquinas são computadores que vão gerar essa moeda eletrônica, né? Isso, isso mesmo. Na verdade, o Bitcoin tem um segmento, que o grande vedete não é nem o Bitcoin, a grande estrela nisso tudo, e sim o blockchain, que é o banco central do Bitcoin. Que é o quê? Que a cada quatro anos ele duplica a dificuldade dele, quanto mais Bitcoins transacionados, mais difícil fica para a fabricação. Então, isso que acontece, se nós utilizarmos mais e dificultar mais a fabricação dele, a tendência dele é aumentar o valor. Hoje, quando eu comecei a mexer com o Bitcoin, e eu achava isso um absurdo, o valor dele, o Bitcoin custava 90 dólares. 90 dólares. Essa era a minha pergunta, né? A gente sabe que todo dia tem uma cotação, mas hoje, quanto que vale um Bitcoin? Hoje trabalhei mais ou menos 3.200 reais. Um Bitcoin? Um Bitcoin. E minha máquina faz um Bitcoin ponto um por mês, mais ou menos. Caraca, hein? Agora, Cícero, o que me causa estranheza é o seguinte, por exemplo, nós sabemos que no sistema financeiro brasileiro, se a casa da moeda, o Banco Central, começar a emitir dinheiro, isso vai gerar inflação, desvalorização da moeda, enfim, todas aquelas consequências que nós já sabemos. Isso pode acontecer com o Bitcoin? O Bitcoin pode ser produzido em quantidades também para causar essa mesma, digamos assim, desvalorização, como houve essa semana, o Bitcoin caiu 20% de um dia para o outro, praticamente, de uma hora para a outra. Isso pode acontecer mesmo? Na verdade, produção a mais de Bitcoin, não. O sistema do blockchain, que é o Banco Central do Bitcoin, ele já está pré-determinado que a cada 10 minutos ele fará 12,5 Bitcoins a cada 10 minutos. Daqui a 4 anos vai cair para 6,25 Bitcoins a cada 10 minutos. Daqui a 4 anos, pela metade, pela metade, pela metade, até 2.140, que vai ser minerado 21 milhões de Bitcoin, não vai ter mais Bitcoins. Quer dizer, tem um limite estabelecido. Hoje nós temos mais ou menos 15 milhões de Bitcoins, 15 milhões, 15 milhões e meio no mundo, transacionando. E por isso que não vai conseguir fazer mais Bitcoins. Mas o Bitcoin caiu o valor porque é o seguinte, o que acontece? O Bitcoin é cotado na bolsa de valor da Nasdaq. A Nasdaq não gastaria 78 milhões de dólares para cotar algo que não seja altamente lucrativo e rentável. Então, quando aconteceu isso, de cair 20% o valor dele, foi por notícias que acontecem no mundo. Por exemplo, essa notícia de cair 20% é por causa do fork. Tem dois grupos pensando em dois tipos de Bitcoin, um para ser mais rápido, outro para ser mais concreto. E isso separou um pouco o mundo e diminuiu um pouco. Como tem valores que aumentam o Bitcoin. Por exemplo, no ano passado o Bitcoin estava a 1.700 reais, ele bateu 3.000 reais em questão de uma semana, por causa de uma notícia que a China soltou. A China minera 50% dos Bitcoins do mundo, minera na China, e o Banco Central da China falou que transacionava algumas coisas dentro do próprio China em Bitcoins. E ela disparou o valor. Disparou, disparou. Outra vez que caiu o Bitcoin foi quando a Rússia falou que ela não queria o Bitcoin dentro do país dela, mas foi somente uma manobra para os russos comprarem Bitcoins. Tá bom. Bom, Cícero, quero voltar a conversar com você. Ele vai fazer uma pausinha para o intervalo e a gente volta em alguns minutos. aqui com o Cícero Saad, que é da Miner World, uma empresa mineradora de Bitcoins. Para quem está pegando a entrevista, agora Bitcoins é uma nova moeda que está se usando para transações em todo o mundo. Uma moeda digital. Cícero, a tua empresa, contratualmente, promete um retorno de 100% de um investimento feito em um ano. Por exemplo, se eu for lá investir 30 mil reais agora em Bitcoins, comprar 30 mil reais em Bitcoins, você me devolve 70 mil, 60 mil, 70 mil reais daqui a um ano em cima desse valor sem choradeira, garantido em contrato. Nenhum mercado no mundo financeiro, nenhuma ação de empresas na Bolsa de Valores consegue dar um retorno. Quando muito boa, você tem aí 10,5, 11% mais ou menos de uma aplicação financeira. Como é que você consegue remunerar num valor tão alto? Todo dia eu escuto essa pergunta, Og. Eu brinco se eu não escutar ela todo dia, meu dia não é completo ela. Eu trabalho com Bitcoin, como eu falei anteriormente, há 5 anos. O Bitcoin, ele saiu, e detalhe, eu vou voltar esse valor 100% em Bitcoin, que Bitcoin ele é produto. Em Bitcoin. Em Bitcoin. Porque se eu voltar sem dinheiro... Por exemplo, se eu compro mil Bitcoins, você vai me devolver mais mil, eu vou ficar com dois mil. Não, você vai entrar com 10 mil reais, eu vou te devolver 20 mil reais em Bitcoin. Em Bitcoin. Em Bitcoin. E você pode trocar comigo em qualquer outra casa de câmbio que tem em Bitcoin. Se eu quiser converter-se em dinheiro, eu posso. Converte. Pode valer até muito mais. Pode valer até muito mais. Ou a menos se o Bitcoin tiver desvalorizado. Mas no momento que você sacar, eu vou te entregar aquele valor em Bitcoin. Entendi. Por quê? Porque ele é produto. Se eu desse você dinheiro, eu estaria indo de encontro a alguns problemas dentro do Brasil. Então eu te entrego em produto. E o detalhe, é um trabalho conjunto isso. Por quê? Em 2015 a 2016 o Bitcoin aumentou 133%. Saiu de 1.780 e bateu a casa de 1.600. Em 2016 para 2017, aumentou 166% a moeda. Saiu de 1.600 e bateu quase 4.000. Hoje deu uma caída. Como você falou, 20%. E o detalhe, é um trabalho em conjunto de quê? Quando você entra, eu destino um valor seu para a compra de máquinas, para fazer a mineração lá no Paraguai. Porque o custo energético do Paraguai é 10 vezes menos que o Brasil. Hoje a gente paga 1.18 quilo de energia, enquanto lá nós pagamos 13 centavos. E, além disso, quando ela produz a moeda, eu trabalho na trade, comprando e vendendo bitcoins. Como o bitcoin caiu agora, é bom comprá-lo. Porque ele vai aumentar. Eu acredito que até o final do ano ela bate 2.000 dólares. Essa é uma meta. 2.000 dólares? 2.000 dólares. Se você pesquisar grandes pensadores... Quer dizer, vai dobrar até o final do ano, pode dobrar de valor. Porque os grandes empresários do mundo, por exemplo, tem o Team Dropper, que ele é o cara que compra startups como a Skype, Hotmail, tudo a Team Dropper investiu dinheiro. Ele fala que em 2018 vai bater 10.000 dólares. Eu acho meio loucura. Eu sou um cara mais comedido. 10.000, um bitcoin? 10.000 dólares. Eu acho meio loucura. Acho muita viagem. Eu também acho. Mas eu sou um cara mais comedido. Eu falo, ó, vai bater 2.000. Eu errei a cotação do ano passado. Eu falei que o bitcoin bateria 800 dólares. Bateu 1.200. Aí eu tive que pagar um churrasco com meus sócios. Paguei feliz. Então, na verdade, assim, eu estou te financiando a compra de uma máquina... Perfeito. ...que vai gerar bitcoins. Perfeito. Eu aloco você num servidor. E você me remunera com uma remuneração de 100% sobre o que eu disse? Da própria máquina que vai gerar. E a partir de um ano, quando eu te devolvi esse valor que foi gerado pela máquina, a máquina é minha. Então você ganha a máquina. Eu ganho a máquina. O teu lucro é a máquina, uma máquina de fazer dinheiro. Perfeito. O meu pensamento é de plantio e colheita. Eu vou colher lá na frente. Quer dizer, eu te financiei uma máquina de fazer dinheiro, você faz dinheiro para mim e fica com a máquina. Eu não posso comprar essa máquina para mim, por exemplo? Não posso eu fazer dinheiro, né? Não posso eu comprar essa máquina? O Bitcoin, na verdade, as máquinas são vendidas pelas fábricas que você tem que ter uma mineradora para que você possa comprar. Não adianta você ligar para ela que ela não vai vender. No início, eu queria também, o pensamento desse, eu falei... É, senão qualquer um monta uma mineradora. É totalmente líquido, que eu posso vender a qualquer momento. Meu Deus, que aumenta de 90 dólares, passou para 100, 200, 300 dólares. Aí, eu trabalhei toda uma estratégia. Depois que eu fechei todo o círculo, eu falei, posso abrir agora para o público para investir. E quanto custa uma máquina dessa? Que é um computador, na verdade, né? Uma máquina dessa está batendo a casa, mais ou menos, de uns 3 mil dólares para fazer um Bitcoin. Em seis meses e meio, seis meses, a seis meses e meio, ela se paga. Ela custa 3 mil dólares para fazer um Bitcoin? Um Bitcoin, por mês. Por mês? Por mês. É estranho, né, Cleto? A gente poder imaginar, eu já fico imaginando lá uma maquininha talhando um Bitcoin, uma moeda e tal, não sei o que, mas é realmente complicado. Só que ela consome muita energia. Um ar condicionado normal consome 50 watts. Essa máquina consome 1.650. Mil máquinas dessa tem energia equivalente de uma cidade de 7 mil habitantes. Absurdo. Bom, gente, se vocês estão mais interessados em saber o que é o Bitcoin, como funciona toda essa sistemática, entre aí no Google, no Google, dá uma pesquisada para vocês saberem. Bitcoin se escreve com B de bola, I, T, I de igreja, T de tatu, Bitcoins. C, O, I, N de navio, S, Bitcoins. Coins é a tradução do inglês de moedas, né? Bitcoins. Entra aí para vocês saberem, é uma coisa realmente interessante. Campo Grande já tem algumas lojas que já estão, alguns comércios que já estão recebendo pagamento em Bitcoin. Você paga com o próprio celular escaneando um código, né? Colégios, colégios que já recebem Bitcoins. Lanchonetes, supermercados, supermercados, lava jatos. Eu quero difundir isso para ensinar esse pequeno comerciante a guardar um pouco mais de dinheiro, porque a gente paga tantas coisas, na verdade. É moeda do futuro, né? É moeda do futuro, né? Que já está presente. Bom, quero agradecer a presença do Cícero Saad aqui da Maymer hoje. Obrigado pelos esclarecimentos, Cícero, pela presença aqui no Norte Cidade.